Olá pessoal, eu sou a Mabi Leite, de Campina Grande, na Paraíba, dona do Mabi Fotografias e faço parte da décima turma do Bipro. Eu achei as fotos do Rafael, na verdade, primeiramente eu vi as fotos do Rafael rolando no meu feed do Facebook, me apaixonei pelas fotos e depois eu vim descobrir que tinha o workshop dele, o curso. Eu participei da semana Bipro e eu amei tudo e disse, gente, eu preciso desse curso porque é muita coisa boa para aprender. Eu já tinha uma certa familiaridade com o Photoshop e com o Lightroom e, na verdade, o Lightroom é que era o bicho de sete cabeças para mim porque o Photoshop eu já mexi há um tempo e tudo mais e, mesmo assim, mesmo já tendo essa experiênciazinha com o Photoshop, eu consegui aprender muito mais coisas, aprendi a utilizar ferramentas dentro do Photoshop e dentro do Lightroom também que eu não sabia para que serviam, nunca nem usei e agora eu estou usando. Minhas fotos estão muito mais bonitas. O pessoal que antes dizia, ai, que foto bonita, que legal, hoje dizia, meu Deus, que foto maravilhosa, que foto linda. Muita gente comentando nos comentários lá na caixa de comentários do Instagram que, antigamente, o pessoal dizia, ai, que legal, raramente tinha mais de um comentário e hoje em dia o pessoal vai lá, comenta, meus seguidores aumentaram também e, infelizmente, né, eu faço parte de uma equipe, de uma empresa privada e eu não posso usar as fotos dessa empresa, mas isso não foi desculpa para eu não estudar porque eu peguei as minhas fotos antigas, fotos novas, fotos que eu já tinha e comecei a praticar e foi muito maravilhoso, gente. Se vocês estão na dúvida ainda, não fiquem porque tudo é muito bem explicado, todo passo a passo, todo mundo da equipe está sempre pronto para ajudar vocês. Muitos solícitos, muito maravilhosos para tirar suas dúvidas, para ajudar, para dar dicas e as lives, nossa, a interação é muito boa, muito legal. Então, se você ainda está, ai, meu Deus, será que faço? Ai, mas eu não sei Photoshop, gente, vocês vão aprender absolutamente tudo aqui. Minhas fotos estão maravilhosas. Agora, eu tenho certeza que uma bifotografia vai decolar porque, antigamente, eram só fotos bonitas, hoje são fotos maravilhosas. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau.